É tudo nosso, joga bola, doma as bolas Toma os buró e decola, fluir Minha mente ele passa Em outro nível falta escola Mas não falta na roda de freestyleiro subir Difícil de focar nesses ensinos É que somos todos limitados Ensino que não presta, nós que somos errados Deixados como loucos Por fazer algo inexplicável Só porque nunca alcançaram o nosso estado elevado Eu sou um cara que pensa pequeno É, talvez pra mim o necessário basta Não quero ser burguês Só quero uma casa no mato Flores pra todo lado Minha filha correndo, gritando Papai te amo, moiteço pra mim que é tudo Melhor que todo luxo Nós nascemos do lodo Mas não pra sempre sujos Vem da vida logo a meus irmãos a lutar Que toda glória seja feita Deus proteja suas Andando sob concreto Esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, suas escolhas definiam seu jogo Andando sob concreto Esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, suas escolhas definiam seu jogo E não espera acontecer malandro, vai pra lutar Ser MC não é fácil, tem que honrar a conduta Carrega o fardo, tá pesado, joga na garupa Sai a milhão Tipo piloto de fuga Mas só não pode se emocionar Se deixar levar por falsas inspirações Que te fizeram delirar É gostoso, né parça? Você alcança a mesma fita Morde a bala e no sabor se aprofundar Clique, clique, blow, blow Um bom som me inspira, olha e respira Estrada é longa, vida não é ferida Cabeça erguida, mantendo a postura Meus pés no chão Minha mente é outra estrutura Partitura gramatical Raios do bonsai, escrita hiper forte Tipo o ar, porque nunca cai Samurai, minha levada é um soco Cê tá é louco, causando hipertermia no próprio corpo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, suas escolhas definem o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, suas escolhas definem o seu jogo Eu de rolê na quebrada Os irmão na malvada Tá suave, eu vou ficar na gelada Cabeça estruturada Voltando pra casa Pra tomar um banho e trampar, né meu parça É que o trabalho dignifica o homem Minha mãe me falava, palavras me consomem Solto pro bloco de notas e decoro Psicografo hits de paz ou de ódio Tem o que sempre encontrou lá esse tal de ódio Tem o que sabe o que falar Rap não é negócio Se os contratantes me ligar, passo o endereço Eu vou colar, vou rebentar É festa pro povo Se for de graça é privilégio fazer o que eu amo Se é pro gueto eu tô de pé Esse é o plano E eu não ligo se chover Vou seguir cantando Chuva purifica o meu ser, ilumina o canto É, andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, as suas escolhas definir o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, as suas escolhas definir o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, as suas escolhas definir o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o correto É, as suas escolhas definir o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o seu jogo Andando sob concreto Vixe, esse mundo tá cedendo aos poucos Tem tempo de fazer o seu jogo